A CIDADE NO BRIDIL Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Mas ela é bonitinha, e essa neguinha Antes de chegar lá, bora gastar Ela não pode escutar o som do GD E ela quer louca, e ela mexer Ela é bonitinha, sabe? Alex Caribeira Abraço para Felipe Silva E a viagem, a galera de Salveira Augusto Mas meu amor, você tá muito doida, muito doida, muito doida Muita barbação, vem Meu amor, não tô muito louca Só tomei uma cachaça e fiquei meio tonta Você já tá descendo com a mãozinha no joelho Descendo, descendo com a mãozinha no joelho E uma charada atrás, só olhando Olha, olha, olha o que vai Eu quero ver que se garante, eu quero ver que se garante Fazer esse movimento pro rapazeta entra Com o dedinho da mãozinha no joelho E ele quer Ai, que delícia A senhora dormiu, viu? E aí? É o baterista que a gente tá sem tempo É o baterista que a gente tá sem tempo É o baterista que a gente tá sem tempo É o baterista que a gente tá sem tempo É o baterista que a gente tá sem tempo É o baterista que a gente tá sem tempo É o baterista que a gente tá sem tempo É o baterista que a gente tá sem tempo É o baterista que a gente tá sem tempo É o baterista que a gente tá sem tempo É o baterista que a gente tá sem tempo É o baterista que a gente tá sem tempo É o baterista que a gente tá sem tempo Paraparapapapa 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 Caracoladinha Ela é má Porra Eu adoro Eu a Eu a Mas eu só quero É ser feliz É e poder me Orgulhar De ter a consciência de Freire Quem gostou dá o gritão aí Pra mim Eita porra Vai pé de pano Bateria cheia de tambor De caixas e de batidas Que que é isso? Iba 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 Vá, revina Vá, três são feitas Vá, revina Vá, revina Vá, revina E aí, Marcelo Vá, revina João Dias João Dias Ouça o que faz você dançar Ai, meu Deus Peraí, peraí, peraí Tu sabe tocar porra, né? Eu tô brincando, tô brincando Peraí, peraí Valendo Que merda é essa? Feio Peraí, peraí, peraí Diga de novo Diga de novo Leia Me dê Eu vou ler e vou sair de novo Vou ler e vou sair de novo Vando Moraes, Netinho Gomes, Vitorial Ferreira Agradecer a internet sabe Obrigado pelo convite, pelo carinho De toda a sua equipe, Felipe Toda a sua produção Obrigado de verdade, Gabriel Diniz Só lembrando que dia 17 de janeiro Em Petrolina tem Gabriel Diniz Pablo do Arrocha E Playway Dia 17 Dia 17 De janeiro Em Petrolina Patrocínio top Suplementos Vai, maninha Eu vou ler e 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 o que vai falar Onde ela é mais? E anda a minha senha E na mão E na mente me daram só bebendo e tequila E já não matasse o que que estaria E essa mina é chabacante E entra em cena, nova cena No camarão acena Camarão acena Go, go, go Yeah E tem que ver, você é isso aí E qualquer um No som, som, som Poderosa e maravilhosa Quando ela mais se incomoda Ela mais se incomoda Comendo que a mente me daram só bebendo e tequila E já não matasse o que que estaria E essa mina é chabacante E está em ente Entra em cena, nova cena No camarão acena No camarão acena Go, go Go, go Yeah, yeah Go, go, go 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 Go, go Go, go Tchau, tchau.